Olá turma, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um nosso curso Python para Pentest e hoje nós estaremos dando o início aos nossos projetos práticos, certo? E o primeiro projeto nosso é um DNS Recon para fazer um Brutiforce, certo? O script tem como objetivo estar fazendo o Brutiforce em busca de subdomínios, certo? Lembrando que o nosso projeto final tem como objetivo criar um script automatizado para fazer um Recon assim amplo de um domínio, certo? Onde passamos apenas um domínio e ele já faz o restante Eu vou estar disponibilizando para vocês no GitHub do curso esse arquivo, certo? O arquivo dns.txt onde tem as palavras que estaremos utilizando durante a criação desse script para o Brutiforce São quase 11 mil linhas que contém este arquivo, certo? Eu vou estar trazendo a minha ideia para cá vocês vão estar baixando aquele arquivo, certo? Ou se vocês já tiverem um que vocês utilizem, certo? Pode estar utilizando e vão estar salvando na mesma pasta que vocês vão estar criando esse script, certo? No meu caso, vou estar mostrando aqui para vocês aqui dentro do meu computador eu criei uma pasta chamada projetos e aqui dentro eu coloquei o meu arquivo dns.txt e criei o meu script dns.recon, certo? Primeiramente, nós vamos estar precisando o que? Abrir este arquivo, certo? Então vamos estar utilizando a função read to open e vamos estar passando o nome do nosso arquivo já que ele está salvo no meu diretório onde está, eu vou executar o meu script vou só colocar o nome dele aqui e vamos abrir ele como read já que nós temos que ler linha por linha, certo? Vamos estar salvando em uma variável eu vou chamar de dns.file certo? E o que eu quero fazer o que eu tenho que fazer no caso eu tenho que criar uma variável eu vou estar chamando de subdominios não, vou colocar subdomins e ele vai receber o que? A leitura do nosso dns.file, certo? Mas lembrando o que? Uma observação se eu colocar apenas dessa forma o Python vai abrir o arquivo e vai salvar de forma avulsa dentro da variável subdomins todos os valores e nós precisamos o que? Que ele salve de maneira organizada sendo assim vamos estar utilizando uma função chamada splitLines o que essa função splitLines vai fazer? Em vez de salvar de forma avulsa vai pegar linha por linha e vai criar uma substring dentro do subdomins de forma avulsa agora o subdomins quando ele abrir o arquivo não será mais uma variável e sim uma lista certo? E será salvo de forma mais organizada certo? Nós precisamos percorrer também essa lista no caso então vamos colocar um for ou você está colocando for subs em sub subdomins certo? O que eu quero que ele faça? eu quero criar uma variável chamada subdominio certo? que vai ser a junção do vai ser a junção do nosso sub certo? mas o nosso domínio o domínio geralmente eu gosto vamos dar aqui né subs o domínio geralmente eu gosto de passar por argumento vamos estar utilizando a módulo sis e vamos estar utilizando a função argv e eu sempre gosto de pegar a primeira posição certo? vamos estar vendo se está funcionando o nosso script vamos estar fazendo um print até o presente momento certo? para ver se está criando o subdomínio vou estar pegando o meu terminal vou estar trazendo o meu terminal para cá vamos estar executando python dns recon qual subdomínio qual domínio no caso nós vamos estar utilizando para teste recon não é crime tá gente? você ver quais subdomínios de uma empresa está aberta não é crime óbvio que se você explorar uma vulnerabilidade aí sim já passa a ser um crime você pode estar utilizando o google a turma geralmente gosta de usar da hacker one é um exemplo eu vou estar utilizando a da business corps que é mantido pelo pessoal da da sex security vou estar executando o script e olha só percorreu aquela lista toda nossa criando os subdomínios certo? então assim a primeira parte que é criar os subdomínios já está dando certo agora o que falta para nós estarmos fazendo é fazer requisição e ver se este domínio existe né se ele está ativo ou não qual módulo qual função vamos estar utilizando vamos estar utilizando vou estar importando aqui para vocês o socket o socket tem uma função vou estar mostrando aqui para vocês que é socket .get host by name o que essa função faz? faz uma requisição para ver o ip certo? que nós passarmos então é muito útil porque o próximo o próximo script nosso é um port scan e essa função retorna para nós o ip sendo assim vai fazer a requisição do domínio se ele existe vai retornar o ip se ele não existe vai dar um erro certo? então nós podemos aqui já atribuir isso a uma variável ip e nós temos que fazer uma tratativa de erro certo? porque uma tratativa ou ele vai retornar um ip ou um erro e nós não queremos o erro queremos apenas os subdomínios que estão ativos então try certo? e o recept podemos fazer uma tratativa aqui mas o que eu vou estar utilizando é o pass que é o que? deu algum erro? passa passa para a próxima linha de código que no caso vai voltar no for certo? ele não vai executar nada só vai trazer para nós o que deu certo e aqui nós podemos estar fazendo uma validação tomar cuidado com a indentação né? e aqui nós podemos fazer uma validação com o print como nós fizemos na criação dos subdomínios então nós podemos fazer vamos fazer de forma bonitinha né? será a mensagem que o terminal vai exibir para nós novo subdomínio encontrado certo? e aqui nós vamos passar a variável do subdomínio e vamos estar passando também o ip vou estar colocando entre parênteses e aqui o ip certo? vai fazer a requisição se existir o subdomínio ele vai printar na nossa tela essa mensagem certo? mostrando o subdomínio referente e o ip do mesmo vou estar salvando vamos estar pegando agora o nosso terminal vou estar trazendo para cá e vamos estar executando o nosso script olha só ó peraí que deu vou dar um ctrl c porque eu esqueci de criar tirar esse print mas vocês já estão percebendo que vou estar mostrando aqui de uma forma mais bonitinha tirar esse print aqui certo? ele foi apenas o teste vamos estar executando novamente olha só novo subdomínio encontrado o subdomínio da bussenscore no caso tem o mail ftp e o ip referente a cada um deles certo? a lista vai ficar rodando certo? e vai trazendo resultados para nós o que nós podemos estar fazendo também é uma saída de dados porque já queremos fazer algo encadeado certo? que dê sequência de forma automatizada e o próximo script que vamos estar criando é um port scan então nós precisamos salvar a variável ip certo? vou estar dando um ctrl c para cancelar o script certo? só esperar aqui que ele está executando pronto o que nós podemos estar fazendo o script funciona já está fazendo o brute force é a procura de subdomínios o que nós vamos estar fazendo podemos estar usando a função it open vamos estar criando uma pasta vocês podem estar usando o nome que vocês quiserem data vou usar dados.txt certo? e como queremos abrir como append certo? queremos colocar item dentro dele como dados.file certo? o que eu quero que o script faça caso dê certo? vamos estar fazendo dados.file .write eu quero que ele escreva dentro do nosso arquivo vamos estar colocando subdomínio vou estar até copiando a função aqui espaço o ip então agora o que o nosso script vai fazer além de fazer o print dos subdomínios encontrados ele vai criar um arquivo e vai salvar dentro de cada arquivo o subdomínio o ip também colocar um barra n uma quebra de linha para ele não salvar tudo em uma fileira só vamos estar executando novamente o script ó já começou certo? já vimos vou estar pegando a minha pasta e olha só agora temos aqui o arquivo dados.txt só nós abrimos ele olha só vou estar chegando mais perto tem o subdomínio o espaço e também tem o ip referente a ele certo turma? esse script é bem simples vou dar um ctrl c dele aqui esse script é bem simples certo? ele pode ser implementado pode ter mais coisas nele nós podemos estar passando em vez do domínio ser passado de forma estática você ter lá e digitar o domínio podemos também estar passando um arquivo e fazer a mesma coisa que fizemos aqui percorrer o arquivo salvar uma variável e depois de forma dinâmica fazer as requisições certo? está fechando aqui turma esse daqui foi o vídeo não esquece de curtir se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos certo? se vocês quiserem trocar uma ideia comigo depois no LinkedIn o meu LinkedIn está aqui vocês podem estar entrando em contato comigo o arquivo de dns com txt estará disponível no GitHub do curso vocês podem ir lá estar baixando e para o próximo vídeo nós iremos trabalhar com um port scan então é isso turma fique com Deus e até a próxima tchau tchau